Agora, ai, ai, cara Ai, a coisa linda Não vai sair mais daqui Só tem uma bonita aqui hoje Não, bonito aqui é só meu ídolo Vocês que lutem, tá? Vocês lutem Lindo aqui é só o Zezé É, ruim nada Mas é Vamos lá Eu vou filmar o que o Igor tá fazendo O Igor está falando Que você está pegando no pé da madre E foi um cara que comeu mil calorias Você acha a menina ser feliz? Ela comiu mil calorias E foi tudo pra sua barriga Não é graça Olha o que a Mable comiu Metade do pote de nãs E sabe o que eu ia mostrar pra vocês? A geladeira da Graciane Não é só eu que roubo o camarim Olha aqui Olha aqui, gente Ela roubou tudo isso aqui de pudim do camarim ontem E aqui em cima Olha, ela aprendeu a comprar requeijão Ah, eu que comprei Crioulo Gente, melhor requeijão que tem Crioulo Patrocina eu E aqui é a lasanha que eu fiz Eu trouxe pra eles comerem depois Mas ó, ladra de pudim Tem lasanha pra mim também, não? Não Estragou agora que o Igor apareceu Vai trabalhar Eu vou trabalhar Tô indo Puxa só uma cadeira ali pra eu sentar Já puxei A minha parceira Aí assim Aí falou eu Você fez sucesso aqui no Instagram da Mabri Viu, Ricardo? Sério? Um monte de gente Quem é? Quem é o bonitão? Chama pra parceria aí Chama pra parceria Ah, é Quando eu gravei o Ricardo O que o pessoal falou Nossa, essa Lucena só mostra coisa boa mesmo Tem um monte de xícara presentinha Ali Não, mas ali é caneca Ali é caneca Estão tudo na fazenda Zafan Depois tá na fazenda Tem aqui também Ali, ó Igor Onde? Aqui em Igor do céu Gente, é o horário Achou? Tem três, ó Olá, gente Vocês gostam de ver o bastidor? Como perder o foco de uma reunião de trabalho? É dois mil Nesse, eu sei o que é de meu pai, ó Olá O Ricardo acha que é cantor? O Igor tá querendo passar? Quer tomar um café Acabou, hein? Acabou, hein?